Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Boa tarde. Foi um jogo muito acirrado com a equipe adversária. Sabíamos que tínhamos que conquistar esses três pontos. fomos lá com esse objetivo. E, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória de lá. Pois é. Agora, depois desse jogo contra o Capivariano, viu Henrique? Faltam seis jogos para o Botafogo, né? No Santa Cruz contra a Penapolência, Ituano e São Paulo. E fora de casa, diante do RV Brasil, em Campinas, contra o São Bernardo e o Mongimirim. Queria que você analisasse aí esses jogos que o Botafogo tem pela frente. O Botafogo que, pelo terceiro ano consecutivo, pode garantir aí uma vaga nas quartas de final do Paulista. Sabemos que daqui pra frente não tem, como não teve, jogos fáceis. Então, nós, a equipe do Botafogo, dentro de casa, vamos sempre procurar vitória. Sempre. E fora de casa, fazer o que a gente vem fazendo. Se dedicando o máximo na marcação, e na dedicação ali com a equipe, pra estar conseguindo trazer essa vitória, esses três pontos pra Ribeirão. Mas são jogos difíceis? Sim, são jogos difíceis. Hoje em dia não tem mais equipe boba, não tem mais equipe fraca, todos estão no mesmo nível. Vão ser jogos muito difíceis pro Botafogo. Henrique, ainda falando do gol que você fez, que deu a vitória pro Botafogo contra o Capivariano, o que representa esse gol pra você? Porque você foi o primeiro a chegar aqui no Botafogo. Você não teve espaço quando era o Ferreira, e agora, acho que se não me engano, é a segunda partida que você entra, e tem entrado bem nos jogos. O que representou pra você esse gol, e toda essa história, o seu começo aqui no Botafogo? Esse primeiro gol é sempre importante em qualquer clube. Fico muito feliz por ter feito, por Deus estar me honrando a estar fazendo esse primeiro gol. E feliz pelas oportunidades que estou tendo, né? Fico muito grato pro professor Mazola pela oportunidade. E sabemos que temos sempre que estar trabalhando, todo dia. Todo dia, estar trabalhando. Como eu vim a trabalhar com o Ferreira, estou trabalhando com o Mazola. E graças a Deus estou tendo a minha oportunidade de estar mostrando a torcida do Botafogo. O Diogo saiu machucado, você até entrou no lugar dele, e ainda tem mais cinco dias de recuperação até o jogo contra o Penapolense. Ficou aí uma vaga você, o Wesley também briga pela vaga titular, mas se enquadra no seu perfil, esse segundo atacante, esse atacante de velocidade, ou você prefere ficar fazendo mais no meio? Não, se enquadra, tanto que eu gosto de jogar assim, né? Aberto pela ponta. Mas se a oportunidade é minha, do Wesley, isso aí é com o professor Mazola. Mas estamos todos à disposição, e o que entrar, pode ter certeza que vai dar conta do recado. É, justamente. O que eu ia falar, não só a torcida, mas ao nosso grupo. A gente sabe do esforço que a gente tem tido nos trabalhos, no dia a dia, as conversas que a gente tem tido entre nós, a gente sabe os fatores que ficavam, que faltam, os fatores ainda que devem ser alcançados. E eu acho que um jogo como ontem, fica a resposta de um campeonato que é duelado o tempo todo. Acho que todas as equipes estão bem preparadas. A gente tem que saber que, independente da preparação, o jogo em si, ele vai ser uma superação a mais, ele vai ser um fator determinante no qual a gente vai ter que buscar todos os dias, todos os jogos, esse fator, um fator a mais. Que a gente sabe que vai encontrar dificuldades em todas as partidas, mas que a gente tem que fazer como a gente fez ontem, sobre superar todos os limites, né, do campo, em si, de qualquer outro fator, jogando fora de casa, que a dificuldade é muito maior. Mas ontem a gente soube aproveitar as oportunidades, e soube jogar superando o tempo todo os limites no qual se impôs diante de nós. Bom, o Botafogo, pelo terceiro ano consecutivo, pode chegar às quartas de final do Campeonato Paulista. Em 2013, a equipe chegou, foi eliminada pelo Mogi Mirim, fora de casa. Ano passado, foi eliminada aqui, mas chegou nas quartas de final, acabou perdendo a vaga para o Ituano, que foi o campeão paulista. Como que você vê a possibilidade do time chegar de novo às quartas de final, e por que não, esse ano, e ainda mais longe? Tem chegado, e a gente, como a gente tem agora, depois desse jogo, a gente colocar os nossos pés, nossa cabeça, mais focado ainda, os pés no chão. Não lembrar dos outros fatores, quando chega e eliminação, não. Eu acho que, como eu falei, todo jogo vai ter o seu fator determinante. Eu acho que o nosso pensamento ainda é voltado para esses jogos, é fazer uma boa pontuação, para que quando a gente possa chegar no momento decisivo, a gente está com a cabeça melhor, está com a cabeça preparada para o que a gente vai receber, e assim a gente possa estar buscando fazer um fator diferente, que é buscar ir mais adiante do que os outros anos anteriores. Monier, na partida de ontem, o Botafogo no primeiro tempo jogou muito bem, no segundo tempo com um jogador a mais tomou um certo sufoco. Se deve a isso na sua opinião, pela pressão que o adversário tinha jogando em casa, ou o Botafogo que deu brecha para o adversário na sua opinião? Bom, na minha opinião, a gente soube o desgastante, quando a gente está lá dentro, a gente sabe o quanto foi desgastante jogar o primeiro tempo. Eles pressionaram muito, mas nós fomos melhores do que eles durante a partida no primeiro tempo. Há o desgaste, há o desgaste pela busca do resultado e saímos com o resultado na frente, mas quando a gente volta, a gente volta ainda recuperando ainda também. E aí, onde ocorre o fator que não pode haver dentro da equipe, é um fator um pouco de desatenção. Eu acho que a gente estava com o fator o resultado na frente, eu acho que a gente deveria ter mais um pouco de atenção no começo, porque a gente saberia que eles iriam vir em busca do empate. Se a gente tivesse mais um pouco de atenção ali, eu acho que a gente não tomaria aquele gol ou também não sabemos que futebol não é falado, é jogado. Mas, enfim, o time sofreu o gol de empate e soube buscar com muita luta novamente, indo à frente e buscando o gol da vitória que foi o fator determinante para a gente sair com os três pontos. Para fechar, a Penapolência é o último adversário do grupo 4 do Botafogo que depois começa seus confrontos com o grupo 1 que hoje é um dos que mais pontua na competição. Fica a responsabilidade de ganhar a Penapolência para deixar uma gordurinha caso aconteça um tropeço lá na frente até porque o grupo 1 é um dos grupos mais fortes do campeonato paulista? Sim, como eu volto a falar, agora a gente liga, passou o jogo capivariana, agora a gente liga a chavinha da Penapolência. Agora é trabalhar para que a gente possa corresponder novamente em campo. Como eu falei, as equipes estão bem niveladas, todo jogo tem sido difícil, não tem sido nenhum fácil e eu acho que, como eu falei, no jogo contra a Penapolência a gente coloca esse fator a mais, essa determinação, essa força de vontade a mais para que a gente possa estar saindo vitorioso, porque o campeonato é forte, os times quando buscam a vitória, eles têm que dar algo a mais para poder sair com essa vitória. Eu acho que nós colocando isso com um grupo maravilhoso que a gente tem, um elenco bom, a gente vai poder sair vitorioso sim.